Me dá toda assustada por que eu me ajudava a saber da TV Ele é o Capitulo Galo Music Vlog Me dá toda assustada por que eu me ajudava a saber da TV Hoje eu fico malé, como é que boteu e quer me conhecer E no princípio de tudo, mô nigga, num dia nada pra comer Pague o DJ, quero o meu everyday, papo, mô, pipa, comer Eu sou eu que me vê, mas to focado na estrada Pago o meu preço sem conversa, nigga, baza Foco dinheiro, to com a família, tem minha casa Eu, corretário, mani, nem nega já Vejo, nigga, grita, blá, blá, blá Nem partilha, nem ajude nada Fica assim, não queremos manhã Me dá uma louca, quer me conhecer E eu tô no resto, só quero vencer O menos fodido é passar na TV Hoje é breve, eita, cogece Hoje eu faço show, porque a TV agora tá vendendo Acredito em enganar, porque eu sei que é tropa Me dá toda assustada por que eu me ajudava a saber da TV Hoje eu fico malé, como é que boteu e quer me conhecer E no princípio de tudo, mô nigga, num dia nada pra comer Pague o DJ, quero o meu everyday, papo, mô, pipa, comer Moura só tô na TV Hoje eu fico malé, como é que boteu e quer me conhecer E no princípio de tudo, mô nigga, num dia nada pra comer Pague o DJ, quero o meu everyday, papo, mô, pipa, comer Pudeu e quer toda assustada por que eu me conheço Pague o DJ, quero o meu everyday, papo, mô, pipa, comer Mas eu não vou lhe fazer Pela assustada por que eu me conheço Galo Music Música Legenda por Sônia Ruberti